beleza galera vou te ensinar agora você achar a medida do bracinho antigamente nos primeiros portão que eu fazia a gente sofria para burro para fazer isso aqui aí com o tempo você vai fazendo essa vai pegando devido ao sofrimento você vai aprendendo um pouquinho né eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço facilita bastante né vai pegar a treina a medida parte de dentro da caixa aqui no rolamento mostra aqui ó de lá que tá dando um e dez e meio um e dez e meio você vai pegar essa medida e dividir por dois aqui ó dividir por dois né de um e dez e meio e dez e meio dividido por dois aí ó mostra nizinho vai dar 55.7 ó 55.7 você pode fazer essa conta também na calculadora ou na cabeça mesmo eu tô fazendo assim para vocês entenderem melhor eu uso essa barra chata aqui ó para fazer o bracinho aí ó uma barra chata bem resistente viu tem que usar uma barra chata dessa aqui ó aqui ó puxa aí ó achar a medida lá é 55.7 olha 55.7 olha aqui ó pode riscar aí você corta duas peças desse mesmo tamanho cortou as duas barra chata ó olha aqui ó 55.7 agora entra essa peça já mostrou no canal aí ó a peça que vem do kit aqui ó vai desmontar ele né e aí desmontou ele vai pegar essa peça aqui ó essa aqui que é a peça do desse jumelo do basculhante você vai soldar ele vai soldar ele vai soldar ela aqui ó e aqui assim ó e isso aqui pode soldar com força mesmo sem dó aqui ó entendeu aqui ó e aí e aí já achou a medida da barra chata né vocês vêm aqui ponto é pode colocar um pontinho do lado outro outro aí ó porque a solda é muito forte ela vai puxar a soldar primeiro do lado isso aqui pode soldar brabo mesmo aqui onde vai ficar a ouro a ouro a ouro beleza galera já preparou o bracinho aqui ó já fiz uma curuvinha nele aqui pra não pegar aqui na caixa já coloquei o jumelinho aqui ó na ponta agora fez isso aqui eu já coloquei o reforço aqui também na bucha para poder aguentar o impacto né e não rasgar aqui ó e não quebrar agora eu fiz isso aqui agora eu venho aqui ó agora vou pontei ela aqui agora pontei ela aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar mais um ponto aqui Agora repete esse processo aí do outro lado Aqui eu já soldei o outro aqui também Lembrando que essa salda aqui não é definitiva Esse aqui está só ponteado Para me levantar ele E ver como é que está o funcionamento Qualquer coisa você tira esse trem e põe de novo Até ficar bom É bem reforçado aqui Eu coloquei a bucha Soldei a bucha Depois eu vim com essa cantoneira Eu coloquei aqui Esse aqui não está quebrando futuramente Esse portão costuma quebrar aqui Quando coloca o motor O impacto do motor aqui é muito forte Olha o portão já ficou pronto Olha o bracinho aí Como eu mostrei para vocês aí Olha aí Olha como é que fica o esquema aí Beleza gente Já mostrei para vocês aí Agora eu vou mostrar para vocês Ele funcionando aqui Para vocês verem como é que fica Certo? Olha Agora eu vou mostrar para vocês Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, se você tiver curiosidade, vocês podem ir no canal, entra aí no canal aí. Aí tem um bocado de vídeo aí que eu faço nisso, beleza? Aí, ó. Aí, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, se inscreveu no canal. Deixe a sua curtida. Deixe um comentário aí. Então, falou. Até o próximo vídeo. Deixe um comentário. Deixe um comentário. Deixe um comentário. Deixe um comentário. Deixe um comentário.